Fala galera, Inter 0, Fortaleza 1, quando a gente acha que as coisas tendem a melhorar um pouquinho, vem o Inter nos dar essa porrada e estraga com o nosso fim de semana, vamos falar sobre o jogo, mas é no seu lado, inscreve no canal, ativa o sininho lá, dá teu like aí, segue acompanhando a gente nos conteúdos, vamos começar pela escalação galera, não tem como concordar com Depena de lateral e o Matheus Dias na meia, eu já havia falado em vídeos anteriores que o Matheus Dias nessa linha de 3 meias não tem como jogar, ele não tem cacoete, não tem mobilidade para estar numa linha mais avançada e o Depena já não vem rendendo no meio, não faz sentido ter ele na lateral esquerda, uma posição ali que numa linha defensiva que pode comprometer, e comprometeu fazendo um pênalti bobo, um pênalti imbecil, muito infantil, e ah, não tinha quem colocar o Trollara voltando de lesão, enfim, ah, dá um jeito, podia ter feito uma composição com o Nico jogando de lateral, tendo o Hugo na zaga, ou o Igor Gomes jogando na zaga com o Nico de lateral tendo uma linha com bustos, podia ter bustos, Igor, Vitão e Nico, podia, tinha saída, tem que ter criatividade para jogar, não simplesmente achar que Depena vai resolver na lateral esquerda e o Matheus Dias nessa linha de 3, nessa linha de 3 também poderia ter feito outra composição, então esse Gabriel Barros a gente nunca viu, mas é um jogador da função, poderia jogar, porque começasse o jogo com o Vanerson, se ele estava no banco, ele teve que recorrer a alguns titulares no segundo tempo, então assim, péssimo, péssimo, onde está o Luca? O Luca não recebe nenhuma oportunidade para jogar, é um bom valor, um bom nome da base, a gente não consegue ter continuidade, então hoje era um jogo que ele deveria ter jogado ou no lugar do Luiz Adriano, ou nessa linha de 3, no lugar do Matheus Dias, ah não é meia, mas é um jogador muito mais ofensivo que o Matheus Dias, né, que poderia entregar alguma coisa, então assim, já começa da escalação equivocada, né, e não é engenheiro de obra pronta, porque dá pra ver, ele já tinha feito esse teste do Matheus Dias e do Depena em jogos anteriores e não tinham rendido, então poderia ter feito coisas diferentes hoje. E aí vamos pro jogo, o jogo Fortaleza começa bem, né, logo é beneficiado com esse pênalti infantil do Depena, 1x0 no placar, depois se fechou e deu a bola pro Inter, né, e conseguiu e seguiu jogando no erro do Inter, né, contra-atacando e sendo perigoso, principalmente no primeiro tempo em alguns lances, e o Inter tendo a bola, teve bolas na trave, de bola parada, não conseguiu criar, não conseguia construir, não conseguia pôr intensidade, não conseguia machucar a defesa, né, Luiz Adriano também não conseguindo participar, o próprio Matheus Dias não participa da ação ofensiva, então o Inter é dependente do Maurício, o Bruno Henrique bem, sim, no jogo lúcido, mas aí faltou parceria, e aí o que aconteceu no segundo tempo, começou, ah, o Pedro Henrique também tá numa fase ruim tecnicamente, né, a gente sabe que ele entrega, se doa, mas tecnicamente as coisas não estão acontecendo, e aí o que aconteceu no segundo tempo, vem o Kodei e opta por quem? Pelos titulares, então não faz sentido, galera, não faz sentido poupar tanta gente assim, se os caras estão no banco com condições e depois entrar pra resolver o jogo, o cara se desgasta mais ainda pra resolver um jogo, tu reverter um placar de 0x1, né, contra um bom time do Fortaleza, é mais desgastante então do que tu iniciar o jogo e tentar fazer o resultado e depois poupar os caras, então assim, a estratégia é muito equivocada, muito equivocada, e a tabela vai colocando a gente na pressão, porque a zona de baixo tá subindo, né, o Z4 tá subindo, e a gente se aproximando dele, a gente descendo em contrapartida, e cara, é complicado, complicado porque se o jogo do Bolívar não tiver um bom resultado, a pressão explode, então é igual, mesmo tendo um bom resultado contra o Bolívar, a estratégia pra esse jogo foi totalmente equivocada, porque a gente necessitava muito dessa vitória, essa vitória é imprescindível na tabela, então se não tiver o resultado contra o Bolívar, o resultado positivo contra o Bolívar até pode amenizar um pouco, porque a gente segue na obrigação de ganhar no Brasileiro, e aí a rodada que vem contra o Flamengo lá, que vai ter depois o jogo da volta contra o Bolívar, se a gente precisar de resultado, vai poupar mais gente, vamos tomar outra chapuletada do Flamengo, vamos se aproximar mais da zona do rebaixamento, então cara, hoje não era pra ter poupado tanta gente, Arangues, Valencia e Alan Patrick, esses três caras fora, e só, e só, Bustos podia ter jogado, René podia ter começado e depois saído, depois que o resultado saía, sabe, não tinha, não tinha porquê, não tinha porquê Vanders poderia ter começado, depois troca, então assim, equivocado, o Inter acha que resolve os jogos a qualquer momento, e o Inter não tem plantel pra isso, não tem qualidade de sobra pra resolver jogos a qualquer momento e sem depender dos seus principais jogadores, então cara, que o Kudê, e outra que o Kudê tá lendo muito mal o jogo também, né, trocas em momentos equivocados, né, foi pra um 4-3-3 em algum momento, ali andou Bruno Henrique e Arangues junto, e a bola não chegava nos pontas, cara, tá uma salada assim, tá difícil, se na Libertadores as coisas andaram, no Brasileiro as coisas não estão andando, eu tô preocupado, tô muito preocupado com o que o time tá rendendo, e se o Inter não reagir no Brasileiro, a gente vai ficar brigando nessa zona da degola até o fim. Libertadores é outra coisa, porque é tiro rápido, acho que a gente vai passar pelo Bolívar, depois tem um enfrentamento aí provavelmente contra o Fluminense, mas o Olímpia tem chance, né, é tiro curto, é aquela coisa do, né, ruas de fogo, pressão da torcida, né, o time cresce, mas pra Brasileiro, pra ganhar rendimento, tô muito preocupado com as escolhas do QD e com a maneira que o Inter tá jogando. Espero que a gente melhore.